Onde vai? Eu vou ao consultório do Senhor Jesus Cristo. E onde tem esse consultório? Em toda parte. Quem é o médico cirurgião? Jesus Cristo. Qual a sua graduação? O Filho de Deus. E sua experiência? É infalível. Qual a sua especialidade? O impossível? Qual o seu instrumento? O poder? Qual o seu favor? A graça? Qual o seu livro de receitas? A Bíblia? Quais as doenças que cura? Todas. Qual o preço do tratamento? A fé? E tem garantia? Absoluta. Onde é a sala de cirurgia? No altar? Onde tem esse hospital? Nas igrejas Assembleias de Deus? Como é a dieta? Dejunho e oração? Quais são os exercícios? Frutos e obras? E quais os horários de consulta? 24 horas por dia sem se cansar e sem se fadigar. E quem é o diretor-geral? É o doutor Jesus Cristo.